E nas situações classe 4 de Miller ou RT3 de Cairo? São situações com perdas ósseas horizontais, defeitos periodontais horizontais e também defeitos verticais, com situações onde eu não tenho a possibilidade de recobrimento radicular. Não há previsibilidade, nesse caso, de recobrimento radicular. Ah, Renan, então, nesses casos eu não opero? Não é bem assim. Muitas vezes eu ainda opero casos de classe 4 de Miller ou RT3. Por que eu opero? Muitas vezes para melhorar a condição gengival, melhorar fenótipo gengival, dar mais proteção para os dentes. Então, por exemplo, um caso como esse, veja, não tem previsibilidade de recobrir essas raízes, já tem uma perda horizontal. Porém, a gengiva da paciente era extremamente fina, só tinha mucosa, isso dificultava muito a higiene. Então, foi feita uma cirurgia aqui, uma cirurgia de enxerto gengival livre, para quê? Para criar uma faixa de tecido espesso e queratinizado, uma gengiva inserida, queratinizada, para dar uma condição melhor de higiene para o paciente e para que esse problema não progrida ao longo do tempo. Obrigado. Obrigado.